Badocha É Cargamil Já lhe tinha dito pra ele parar com essa brincadeira A conversa dele todos sabemos não é verdadeira Sou amigo dele e lhe digo na cara sou da bandeira Homem que é homem não maltrata a mulher dessa maneira Ele não tem no som Está sempre boiado Se mete em macongue Ele é que está errado Depois lá no cubico Quer vingar na mulher Porque homem que é homem Não maltrata a mulher Ele não é homem Assim não é homem Ele não é homem Assim não é homem Ele não é homem Não é homem Porque homem que é homem Não maltrata a mulher E sei que quando ele está no café com os seus amigos Tá boa e de banga que é um grande homem E não tem no som E não tem que super Porque homem que é homem Ele não é homem Ele não é homem Ele não é homem Assim não é homem Não é um homem Perco homem que é homem Ele não é homem Ah, assim não é homem Ah, assim não é homem